E aí galera, tudo bem? Hoje vamos praticar mais uma vez armamento no CU-25T pessoal. Vamos ver qual armamento que nós vamos usar hoje. A ideia era tentar começar a fazer treinamentos com o canhão, o canhão externo que ele chama de pod, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aipoint, se não me engano é SSSSRS, deixa eu ver aqui, cadê ele? Ah, tá aqui. O nome do armamento é SPPU-22, é um canhão de 23 milímetros, praticamente é quase igual ao do A10, né? Só que comparar esse canhãozinho com o A10 é uma brincadeira. É lógico que nós já estamos voando uma aeronave russa, é de fabricação russa, né? O peso total é de 320 quilos, ele pode ser locado com laser, né? O alcance dele é de 3 quilômetros, parece ser uma arma boa. Vamos fazer um teste com 4 pod desses. Como é um teste simples, é só para ter uma noção, para ver se eu consigo usar ele. Depois vou postar outros vídeos dele. Como isso é apenas uma introdução do armamento, é só para o vídeo não ficar longo, pessoal. É isso aí, muito obrigado e acompanha aí. E aí galera, tudo bem? Como foi mostrado na introdução, vamos usar os canhões hoje, que são esses canhões externos. Vamos fazer apenas um testinho rápido, depois vamos fazer outro vídeo com mais informações plásticas. Por isso, vamos usar aqui o nosso teatro de operações para teste. Aqui a nossa direita, mais ou menos 70 quilômetros. Por isso, bora subir, senhores. Subendo... Subendo... Bom, vocês podem ver, a carga é pesada. Por isso, vamos deixar ele alcançar 300 quilômetros. Para tirar ele do chão. 260 quilômetros. 300 quilômetros. Bora lá! Recolhendo o trem de pouso. Flap. Vamos ligar o piloto automático para facilitar a nossa vida. Vamos ligar o piloto automático para facilitar a nossa vida. Ok. Espera ele alinhar aqui, eu vou te mostrar os controles do armamento, só um instante. Ele tem que subir para 1800 metros. Metros. Aqui está em Russo, então é metros. Vai subir até 1800 metros. Dá mais ou menos 6000 pés, se não falha a memória. Espera só ele subir aqui, para ele alinhar aqui. 1500. E o 600. E o 700. Pronto, já está lá. O nosso A-Point de combate será o A-Point 2. mais. Ajeitando aqui a cadeira. Ajeitando aqui a cadeira, senhores. Isso aí está boa, né? Beleza. Ok. Tudo ok. Vamos mudar para o A-Point. Só vamos... Acho que aqui está para ver. Ali os controles. Espera aí. A-Point 2. A-Point 2. Pronto. 40 quilômetros para o A-Point 2. Deixa eu lembrar onde tem um comando aqui. Se não me engano, é Alt 6. Ou Alt C. Não. Ah. Beleza. Está vendo a cruzinha aqui? Bom, esse aqui é o nosso painel que vamos usar para configurar o canhão. É... Deixa eu ver aqui. Essa peça aqui que está se movimentando é com a letra V. Para usar o canhão, todos os canhão lá fora tem que estar nessa posição aqui. E o Ctrl mais o espaço seleciona todos os... Desculpe. Seleciona todos os... Seleciona todos os canhão. O nosso amiguinho aqui... É... Ele está no semi-automático com manual. O semi-automático, nessa posição que ele está aqui para cima. Deixa eu fazer um teste aqui. Opa. Olha lá. Para baixo ele está no manual. O que significa que você aperta o gatilho e ele vai soltando munição até acabar. Em cima ele está no automático. Em cima ele está no automático. Ele solta uma rajada e para. Embaixo ele está no manual. O certo é deixar sempre no automático. Porque ele libera a quantidade de munição aceitável. Então nessas posição aqui... É... O canhão vai funcionar de boa para o nosso testezinho senhores. É um testezinho rapidinho. Depois eu vou dar uma rajada no manual. E ver qual o nome desse painel aqui. Porque está em russo né. Mas se você observar a chave nessas posição. O canhão vai funcionar de boa. Bora lá senhores. Há 22 milhas náuticas do nosso alvo. Aquela esqueminha. Ah só um detalhe. Vamos usar o esquival. Para localizar os alvos. Para menos o primeiro né. Depois que a fumaça levantar lá. Fica mais fácil de localizar visualmente. Tá bem? Bora lá. É só um testezinho rapidinho senhores. Vamos. Letra 7. O 0. Beleza. O Alt 9 de liga o minuto automático. Vamos ver se é o nosso sensor aqui. Opa. Os nossos amiguinhos ali. Vamos dar um zoom né. Oh. Parece que temos um lançador de foguete lá. Parece que é um S300. Vamos aumentar esse aqui para ele. Opa. Menor. Menor. Acho que aqui dá para travar. Olha lá. Olha lá. Como são um. Não é nenhum tanque de guerra. Acredite que uma rajada ou no máximo duas rajadas no gatilho do seu controle aí. É o suficiente. Letra C. Liga o canhão. Beleza. Vamos ver se ele está travado. Beleza. Travadinho. Olha lá. Vamos mergulhar. Como esse aqui é treinamento não tem nenhum Yanke ali para tirar em nós. Por isso pode ir de boa. Lembre-se bem, duas rajadinhas suas. Perividir na borda. Perividir na borda. Perividir na borda. Pegou? 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 Ah, a fumaça lá atrás, ó. Esse canhão é um canhão de 30mm. Ele não é nem aquela eficiência de um canhão do A10. Mas, como vocês podem ver, para algum tipo de estrutura daquele foi fácil, né? Deixa eu ver o negócio aqui. Só ver um negócio aqui, senhores. Certo? Aí, ó. Ainda tem uns caminhãozinhos aqui para a gente servir de tiro ao alvo. A carcaça pegando fogo ali, ó. Pera aí, pera aí. Essa tecnologia de vista é muito boa, né? Para treinamento é uma beleza, né? Opa, aí ó. Pegando fogo. Bora voltar lá. Alt 9. Desliga. Bora voltar lá. Agora nós não vamos usar o sensor do esquival. Vai ser no olho. Só você dar um zoom assim, chegar perto do painel, você enxerga melhor. Esse aqui é um simulador, senhores. Peguei a fumacinha. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Fumacinha no terreno. Cadê? 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 Ah, ela lá na frente. Vamos subir para ter espaço para manobrar. Olha lá. Olha lá, a posição do armamento, ó. Beleza? Aqui, ó. Nessa configuração aqui, ó. Qualquer coisa, posta isso. Isso é só um testezinho. Onde a fumaça é a fogo, né? Olha os nossos amiguinhos lá no chão. Vamos ver se dá para fazer sem o sensor do esquival agora. É só no olho. Então, o sete. O C. Beleza? Bom, uma vez que nós vamos mergulhar, né? Você pode ligar o... Toda a potência. Aqui vai ser no olho, senhores. Vamos ver se dá. Não, o segundo... Opa, opa. Tá bem, Benzinho. Tô subindo. Pegou? Vamos ver se tem duas fumaças. Oh, duas fumaças, senhores. Como vocês podem ter visto, o canhão é simplesinho de usar, né? Esse é o modo dele, né? Mergulhou e atirou, né? Vamos ver se nós pegamos outro aqui numa área mais curta para não dar oportunidade dos caras reagirem, né? O bom desse tipo de aeronave é igual o A-10, mas... Ele tem de manobrar numa distância muito curta. Porque você tá dando suporte pro pessoal de terra. Então, não existe se tem de dar a volta lá no... Final do mundo, não. Se tem de dar uma volta bem pique curta. Vamos ver aqui. Aquele carinha ali, ó. Opa. É, se é um sensor, você não sabe a distância, né? Opa, perdi, perdi, perdi. É, esquivar uma hora dessa é uma mão na roda, né? Vou também, então... Sobe. Vira, amigão Vamos ver se não é melhor a pontaria agora É isso aí, pessoal Tô em treinar É a distância Opa, opa Opa, opa Desliguei o sensor aqui É, não tem de ligar o esquival Mas só pro termôzinho Pera aí, só pra configurar Esse aqui Tá aqui, sete Pronto Vamos virar aqui Só pro teimosia Deixa eu tentar só mais uma vez Tá acostumado com o canhão do A10, né? Quando eu pego um desse aqui É coisa muda Vamos fazer o mergulho, talvez seja mais fácil Ah, por causa da configuração, o cara tá mudando automaticamente, né? Ah, pera aí Vamos tentar só mais uma vez Alinha, alinha Nossa senhora, é difícil demais Temoso Vamos ligar o esquival Só pra agradar os senhores Falei esse papá Que não vai conseguir acertar, não E se eu não tiver o esquival? Como é que faz? Vamos fazer assim, senhores Vamos ligar o esquival Vamos pegar alguns alvos E depois nós fazemos outro vídeo Vamos treinar mais Vamos treinar mais Aí nós usamos Sem o esquival Só no olho a olho Vamos ver se dá aqui Ah, agora o filho da mãe tá na configuração, né? Tá certo Vou pegar aquele cara ali Agora dá, né? Eu sei que você vai errar Acho que agora pegou Só dar uma olhadinha aqui, senhores Ah, pegou, né? Mané Deixa eu fazer do meu jeito Do jeito que eu queria fazer do começo Sem o esquival Vamos dar uma volta Vamos subir Vamos subir, vamos subir Isso aqui é só um testezinho Então pra gente ler todo o resto do manual e E ver aqueles nomes russos complicados E traduz pra vocês Pelo menos dá pra você sair correndo e atirando A ideia era essa Sair correndo e atirando Que é o que vocês mais gostam, né? Se vocês não gostam de ler manual Vamos mergulhar aqui pra ver se dá E vamos ver a distância aqui do road Vamos alinhar, vamos alinhar, vamos alinhar Beleza Beleza Todos os canhão Olha lá, ó Ó, ó, ó Vamos pegar o segundo Nossa senhora Meu chico está mole demais Deixa eu fazer uma regulagem diferente aqui Só um instante Deixa eu ver que esse vídeo não vai ter Muitas visualizações Os caras vão meter o pau Esse cara é ruim, filho É lógico, eu estou treinando, filho Peraí, uma corvinha fechada Uma corvinha fechada Uma corvinha fechada Agora sim Vamos honrar o nosso esquadrão, senhores Uma corvinha fechada Um alvo, que seria um alvo Um alvo Um alvo Isso aí, mantém, mantém É, acho que peguei, acho que peguei, acho que peguei Você vem com o Speed de ser um monte de munição, você viu? Pegou sim, filho Depois, né? Você deu duas rajadas, filho Era para ter dado só uma É isso aí, pessoal O espírito da coisa é esse Dei treinar Vamos fazer uma curva bem fechada aqui Ó, ó Estilo Top Gun Aqui, ó Bem fechadinho Quero ver os caras reagirem, ó Nossa senhora Eu sabia que esse carinha fazia isso, não E o A10 faz Carregado com esse peso todo É, ó lá Só falta um cara, filho Não estou tão ruim assim, não Eu acho Já sei Levanta o nariz Aqui, ó Ó, ó, ó É, acho que eu peguei Acho que eu peguei Eu acho que eu peguei Olha lá, senhores É, não é tão difícil assim, não Tem que praticar Ah E aí E aí É isso ai pessoal, fim da missão, valeu! É nóis na fita! Tchau, tchau!